Bom dia, galera! Bem-vindos à Lupe Matinal dessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que comentou o sucesso da série de Bridgerton. Ela falou que essa série foi a de maior sucesso com a estreia até hoje, com 82 milhões de visualizações no último mês, mas é aquela coisa, né? A Netflix contabiliza uma visualização a partir de dois minutos só do conteúdo, independente lá da duração completa, mas ainda assim ela falou que esses 82 milhões de reproduções ultrapassaram a expectativa que ela tinha de 63 milhões, então é de alguma coisa, né? Mostra que fez sucesso mesmo, apesar dessa contagem meio estranha que ela faz. Bom, e já que o assunto é número, deixou comentar que a Samsung divulgou relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 55 bilhões de dólares, aumentou só de 3% no faturamento na comparação ano sobre ano, mas lucrou bem mais, aumento de 26% com 8,2 bilhões. Já uma má notícia que ela deu para os investidores foi que ela vendeu 11% menos telefones nessa comparação ano sobre ano, isso claro, né? Resultado aí do aumento da concorrência com a Xiaomi e com a Huawei. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi o Facebook. Ele falou que apesar dos boicotes, né? Também o mercado meio estranho por conta do coronavírus, problemas de privacidade e também começou a apertar a empresa. Eles conseguiram aumentar o faturamento em 33% na comparação ano sobre ano e faturando no total aí 28 bilhões de dólares no trimestre. Eles falaram que a quantidade de usuários ativos diários no Facebook aumentou 11%, tá pertinho de ultrapassar a marca de 2 bilhões de pessoas. E enquanto isso, o número de pessoas que usam alguma coisa do Facebook, então o próprio Facebook, né? Ou Instagram, WhatsApp, uma vez por dia, chegou a 2,6 bilhões, aumento de 15% na comparação ano sobre ano. Por outro lado, o Facebook alertou os investidores que o futuro tá meio incerto, né? Especialmente como consequência aí do aumento da privacidade no iOS, que eu vou falar no finalzinho do episódio. E em relação a isso também, pintou no The Information uma matéria comentando que o Facebook vai abrir um processo contra a Apple, alegando aí práticas anticompetitivas por conta desse aumento da privacidade. Bom, e ainda sobre o Facebook, ele tá aumentando um pouquinho a segurança pra quem usa tanto o WhatsApp Web quanto o Desktop também, né? Além de usar lá o WhatsApp no celular. Eles comentaram que a partir de agora, né? Se a pessoa quiser pra fazer login ou no Desktop ou na Web também, além do QR Code que já existe, pode ter validação biométrica ou com a íris da pessoa ou com o rosto e impressão digital, né? Que ela faz a validação lá no aparelho. Bom, e já que eu citei o WhatsApp, deixa eu comentar que pintou lá no Telegram a opção de você conseguir importar o histórico de conversas do WhatsApp pra não perder, né? As conversas lá com os contatos na migração pro Telegram. Enquanto eu tô gravando aqui o episódio, isso tá disponível só pro Telegram do iOS, mas não deve demorar, né? Pra pintar a opção aí também pra galera do Android. Isso vem no momento que eu tenho comentado por aqui, né? Que a redução ou perspectiva de redução da privacidade no WhatsApp tem feito o pessoal migrar pra concorrência, então tá usando mais o Signal, usando o Telegram também, e agora pintou uma barreira a menos aí pra galera migrar do WhatsApp pro Telegram. Agora, já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar que finalmente a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falou alguma coisa sobre o vazamento de 220 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs aqui que eu tenho comentado no podcast. A especulação que vem circulando por aí é que isso é culpa da Serasa Experian e a NPD falou que tá avaliando, né? Pra ver se é isso mesmo aí, pra ela conseguir saber o que vai fazer sobre essa situação. Ela disse que vai trabalhar com alguns outros órgãos pra descobrir tanto a origem do vazamento, como ele pode acontecer também, o que foi feito já pra mitigar o problema e o estrago, né? Que esse vazamento causou aí pelas pessoas que foram afetadas pelos números que foram divulgados. Aí, uma vez feita essa investigação, né? Com esses dados todos em mãos, aí sim ela vai aplicar o que tá previsto lá na Lei Geral de Proteção de Dados, mas é aquela coisa, né? As punições de verdade da LGPD, tipo uma multa de até 50 milhões de reais, né? Ou 2% do faturamento anual da empresa vão começar a valer só a partir de agosto desse ano, então tem chance, né? De não acontecer nada e como resposta a isso tudo. Bom, a seguir eu vou falar sobre algumas mudanças que o Google anunciou já, que vai começar a colocar em prática lá no algoritmo do Google Maps, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é pra você que trabalha ou quer trabalhar também com marketing digital e é pra dizer pra você que na Alura você pode aprender tudo sobre Google Ads, Facebook Ads também, né? Sobre métricas, branded content e assim por diante. Além disso, lá na Alura você consegue estudar inovação, gestão também, né? E até obter conhecimento de programação, desenvolvimento de aplicativos e websites pra conseguir transitar melhor nas áreas da sua empresa, entender ser público-alvo e assim por diante, né? Os cursos da Alura são feitos pra quem agora tem um nome, que é o profissional em T, e esse profissional é um especialista num assunto ou num segmento, mas que entende também que o conhecimento se aplica, né? Em diferentes áreas. Um outro jeito de falar sobre o profissional em T é que ele tem um conhecimento geral sobre várias coisas do próprio campo de atuação, mas é especialista só numa habilidade específica e aí que entra a Alura, com os cursos que ela oferece. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Lupe Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com 100 reais de desconto. Então, se o seu objetivo nesse ano é colocar uma linha nova no currículo, ou então atrás de uma chance nova, né? Se destacar no mercado, subir um degrau na carreira ou conseguir uma colocação, acessa lá, alura.com.br barra loop matinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece, ainda se matricula com 100 reais de desconto, né? Peço dar com eles durante um ano. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá, alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai começar a usar inteligência artificial para otimizar o trajeto sugerido lá no Google Maps para carros elétricos, né? Que ainda é um desafio ao redor do mundo. O que rola é que essa estrutura de recarga de carros elétricos deixa um pouco a desejar, né? Especialmente nos Estados Unidos, que tem bastante carro elétrico em circulação, e é por isso que eles estão mudando esse algoritmo do Google Maps. O novo sistema vai equilibrar um pouco melhor o trajeto ideal para a pessoa, né? Com desvios aí também, para ela conseguir fazer recarga do carro dependendo da distância, o que, por sinal, é complicado o suficiente para eles terem avisado já, que pode levar até 10 segundos para fazer esse novo trajeto e com esse novo método, mas isso é melhor para todo mundo que tem carros elétricos. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, eles comentaram que por enquanto só nos Estados Unidos vão começar a mostrar tanto no Google Maps quanto o resultado de busca também os lugares lá de vacinação em alguns estados. Os locais de vacinação contra a Covid-19 vão começar a aparecer nos estados do Arizona, Louisiana, Mississippi e Texas, e pelo menos por enquanto não tem previsão da expansão internacional do recurso, que está aquela coisa, né? Bem certa, a expansão da própria vacina e pelo mundo também. E por último, hoje sobre a empresa, ela comentou que logo logo no iOS os aplicativos dela vão parar de usar o método atual de rastreamento para fugir aí do aumento da privacidade, né? Aquele balão lá de permissão que o usuário vai ter que dar a partir de agora. Isso pode explicar, inclusive, né? A demora do Google para voltar a atualizar os aplicativos no iOS. Parou quando virou obrigatório lá informar para a galera que tipo de dado é coletado, o que acontece com os dados também, mas pelo menos eles confirmaram agora que eles estão mexendo no aplicativo para mudar o rastreamento que acontece para aí sim voltar a atualizá-la na App Store. Bom, e enquanto isso, no Reddit está rolando uma confusão aí que envolve também o mercado financeiro. Resumindo bastante aqui, não me culpem, estou tentando resumir. O que aconteceu foi que o pessoal do subreddit chamado WallStreetBets se uniu, né? Conseguiu fazer as ações da rede americana GameStop e valorizarem mais de 800% na última semana. E aí, em seguida, o que aconteceu foi que eles começaram a fazer a mesma coisa que a rede de cinemas AMC, que está à beira da falência. Até BlackBerry entrou também nessa lista. Aí, em reação a isso, né? Por conta de todo o cenário maluco que se criou, ontem o serviço Robin Hood de compra e venda de ação bloqueou a compra de vendas dessas empresas tanto nas ações manipuladas e começou a vender também de algumas carteiras aí de um pessoal as ações da GameStop. E aí, somando isso tudo, né? Com movimentação de bastidor também de fundo de investimento. Eles começaram a vender entre eles as ações lá, né? Para fazer interromper essa alta gigantesca, fazer as ações caírem. Isso começou a dar certo e está bem volátil aqui a situação enquanto eu gravo. As ações da GameStop ontem, por exemplo, chegaram a cair 80%. Aí começaram a subir de novo, caiu de novo, né? A ação da AMC é a mesma coisa, a BlackBerry é a mesma coisa. E está assim por enquanto aqui, enquanto eu gravo. Aí, em meio a isso tudo, tanto Wall Street quanto a própria justiça também, né? Aplicativos de investimento estão tentando entender o que está acontecendo, como reagir a uma coisa dessas. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem links aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que os próximos beta dela vão ter aumento da privacidade que estava prometido já desde o ano passado. Ela falou que o próximo beta do iOS é iPadOS e tvOS. Eles vão passar a perguntar para a pessoa, né? Que tipo de informação pode ser coletada? Cada aplicativo pode coletar, ou então se quer coletar para começo de conversa. E é justamente essa mudança no sistema que vem preocupando, especialmente o Facebook, e está originando esse processo que eu comentei no começo do episódio. Aí, além disso, a Apple publicou um documento ontem também, que explica bem direitinho, né? Como é que nossos dados são coletados, explorados ou por aplicativos ou por terceiros também, que vivem de rastrear os nossos dados e como isso vai mudar, né? Quando o iOS começar a colocar essas opções aí de mais controle para a gente. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba loop infinito ponto net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!